Para um show de um artista, foram vendidos ingressos para pista e camarote. Os ingressos foram vendidos antes do dia do show e no dia do show. Sendo que os preços dos ingressos vendidos antes do dia do show tinham 50% de desconto. Antes do dia do show, foram vendidos 300 ingressos para pista e 200 para camarote, arrecadando um total de R$ 22.000. No dia do show, foram vendidos 100 ingressos para pista e 200 para camarote, arrecadando-se um total de R$ 28.000. Qual foi o preço do ingresso para pista vendidos antes do dia do show? Você pega as informações do enunciado para se organizar. Antes do dia do show, foram vendidos 300 ingressos de pista e 200 camarote, só que aqui cada ingresso saiu com desconto de 50%. No dia do show, foram vendidos 100 para pista e 200 para camarote. E ele me fala que antes do dia do show, foi arrecadado um valor de R$ 22.000 e no dia do show R$ 28.000. Aí você monta assim. Vamos supor que o valor do ingresso da pista para pista é P e para camarote eu vou chamar de C. Tá bom? Então, venha cá. Vou montar aqui no dia do show primeiramente. No dia do show vai ficar assim, 100 vezes o valor do ingresso da pista que eu chamei de P, mais 200 vezes C, que é o valor do ingresso para camarote e esse valor aqui deu uma arrecadação de R$ 28.000. Antes do show, já tinha um valor arrecadado de R$ 22.000, que você ia fazer dessa maneira aqui. 300, 300 que multiplica o valor do ingresso. Se o valor normal é P e aqui tem um desconto de 50%, que é a metade, então aqui vai ficar P dividido por 2, que é o valor do ingresso com desconto a metade do valor aqui no dia do show. Aqui mais, você coloca mais, R$ 200.000, que multiplica o valor do ingresso para camarote, que será C dividido aqui por 2, tem um desconto de 50%. E deu uma arrecadação aqui de R$ 22.000, então você coloca aqui R$ 22.000. Agora a gente vai dar uma organizada nessa casa bem aqui. Note um detalhe aqui que a gente pode fazer para resolver legal, que seria o seguinte, eu posso dividir, se eu quiser aqui, por 2, aqui também você pode dividir por 2 e pode cortar alguns zeros. Vamos fazer devagar? Vamos fazer primeiro aqui. Aqui em cima, eu posso dividir todo mundo por 100, essa equação, que é equivalente a cortar os dois zeros. Vai ficar 1 vezes P, vai ficar aqui P, mais aqui 2C, aqui quando você dividiu por 100, ficou 280. Então, está aí a primeira. Na segunda aqui, você vai dividir por 2, vou dividir por 2 primeiramente, aqui vai ficar 150P, você dividiu por 2, aqui vai ficar 100 vezes C, e aqui você tem o valor de R$ 22.000. A gente pode fazer o quê? Dividir aqui, ó, todo mundo por 10, que seria eliminar esse zero aqui, ó. Você vai dividir cada parcela aqui por 10, e agora vamos dar uma ajeitada. Eu ainda posso fazer mais uma jogadinha bem ali, que seria assim, ó. P, mais 2C, igual a 280, e aqui eu posso dividir todo mundo por 5, para ficar mais simples, ó. Se você dividir cada parcela aqui por 5, vai ficar 3P, aqui vai ficar 2C, e aqui quando você dividir por 5, vai dar 400, você vai colocar bem aqui, R$ 440. Essa divisão aqui de R$ 2.200 por 5, R$ 440. Agora, para resolver isso aqui, eu posso pegar a primeira, multiplicar por menos 1, com a intenção de tornar esses dois aqui números opostos, e aí você vai ter o seguinte, ó. menos P, menos 2C, menos 2.000, ou melhor, menos 280, e aqui só repete, 3P, mais 2C, 440. Agora você vai somar essas equações, patiaca, patiaca, eu tenho 3P, menos P, vai dar 2P, e essa subtração bem aqui, você vai fazer, vai dar 160. Logo, o P vai ficar 160 dividido por 2, que vai dar 80. A resposta é 80? Não. Isso aqui, 80, seria o valor do ingresso na pista no dia do show. E ele quer saber qual era o valor do ingresso da pista antes do dia do show, tinha um desconto de 50%. A metade de 80 é 40, então você marca aí, ó, R$ 40, que é a nossa alternativa A na questão. Sempre é importante você entender, quando você for resolver isso aqui, a única situação que nós temos que pensar de modo assim semelhante, é na hora de montar, a montagem bem aqui. Essa resolução bem aqui, esse caminho, você pode tomar outras decisões. Não, Moura, eu quero, por exemplo, tirar o MMC bem aqui, tá bom? Posso fazer isso? Ah, não, eu quero isolar o P, substituir aqui. Então você fica à vontade nessa sua decisão. Até a próxima questão, rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.